Olá galera, eu sou o professor Sidney, professor de matemática do cursinho Gabarito. Estou aqui junto com toda a equipe, te passando uma força, uma energia positiva, nesse momento tão difícil de sua vida, que é fazer a prova do Enem. Então eu quero que você preste atenção em três dicas que eu tenho para você. Três dicas envolvendo conteúdos recorrentes em todas as provas do Enem. São cálculos que envolvem porcentagem. Cálculos de aumento, desconto e a retirada de juros. Então vamos lá, fique ligado. Você pegou a questão, leu e aí de repente ele te passou, um determinado valor vai sofrer um acréscimo de 20%. Então automaticamente você já vai associar 100% mais 20, 120, vai pegar o valor e vai multiplicar por 1.2 e vai achar o que ele quer. Então aumento, 1 mais a taxa. Outra possibilidade pode acontecer com vocês, um desconto de 20%. Então o que você vai fazer? Você vai pegar 100, vai tirar 20. Pronto, 80%. Então você vai pegar o valor, multiplicar por 0.8 e chegar no que ele quer. Ok? Então aumento, 1 mais a taxa. Desconto, 1 menos a taxa. E agora fica ligado nessa, hein? Ele te dá um valor final que sofreu um aumento de 20%. E aí ele te pede o valor original. E aí o que você vai fazer? Você vai pegar esse valor e vai dividir por 1.2. Então aquele aluno voado, ele acha que é só multiplicar por 0.8, achando que é um desconto. Mas não é um desconto. Você precisa retomar o valor original. Ou seja, o valor que você tem, que é o valor final, dividido por 1.2 e aí você chega facinho no valor que ele quer. Então galera, preste atenção agora. Muita energia positiva nessa reta final. Foca, mentaliza uma estratégia de prova bem bacana. E, obviamente, na coerência pedagógica. Sempre buscando as questões mais fáceis. E uma escala evolutiva dentro do seu perfil. E aí eu desejo a todos vocês uma excelente prova. Um abraço a todos. Tchau. 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 Obrigado.